Fala galera, tudo bom com vocês? E olha nós aqui, oi professora, tudo bem com você, tá bonita? Olha só, curte aí o nosso canal, que nem por Matheus Prado, tem acesso a um conteúdo exclusivo feito pra vocês com muito carinho. E olha só, vamos comentar aqui uma questão que eu separei da competência número 7, que é opiniões e pontos de vista, e essa questão ela traz o seguinte, ela fala que o presidente Lula, em 29 de setembro de 2008, assinou aquela questão do novo acordo ortográfico, que mudou a questão da trema, do hífen, do acento agudo, circunflexo e tudo mais. Aí fala que longe de um consenso, gerou muita polêmica, né, entre os oito países falantes do idioma, que é Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Santomé e Príncipe e Timor-Leste. Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o novo acordo para fins de unificação, o argumento que grande parte foge a essa discussão é, ou seja, nas alternativas eles vão me dar vários argumentos, e aí eu vou ter que descobrir o argumento que foge de dentro dessa discussão da questão do novo acordo ortográfico. Letra A, a Academia, que é a Academia Brasileira de Letras, encara essa aprovação como um marco histórico. Inscreve-se finalmente na língua portuguesa, no rol daqueles que conseguiram beneficiar-se a mais tempo da unificação do seu sistema de grafável, ou seja, a Academia está falando aqui, sim, sobre o novo acordo, certo? Interesse e novo acordo, então fica dentro. Letra B, acordo ortográfico, não, obrigado, sou contra, visceralmente contra, filosoficamente contra, linguisticamente contra, eu gosto do C, do actor, e do P, do septismo, representa um patrimônio, uma pegada etimológica que faz parte da identidade cultural, ou seja, tem alguém aqui falando que é contra o acordo, mas está dentro do assunto do acordo, então, ok. Letra C, há um conjunto de necessidades políticas e econômicas com vista à internacionalização do português como identidade e marca econômica. É possível que o Pessoa, ou seja, o Fernando Pessoa, como produto de exportação, valha mais do que o PT, que é o Portugal Telecom, que tem um valor econômico único. Ou seja, fugir um pouco do assunto, né, está falando um pouco mais de questões econômicas e políticas, a questão de quanto vale a questão do Fernando Pessoa e da Portugal Telecom, do que em si, da gramática desse novo acordo. Vamos ver se a D e a E matam a C. É um ato cívico batermo contra o acordo ortográfico. O novo acordo não leva a unidade nenhuma. Não se pode aplicar na ordem interna um instrumento que não está aceito internacionalmente e nem assegura a defesa da língua como patrimônio, como prevê a Constituição no artigo 9. Então, olha só, esse está dentro do que a gente busca, né, está falando de novo acordo na questão de concordar ou discordar. E letra E. Se é para ter uma lusufonia, o conceito de unificação da língua deve ser mais abrangente e temos que estar mais de pariedade. A unidade não significa que temos que andar todos no mesmo passo. Não é necessário que nos tornemos homogêneos. Ou seja, está falando da língua se concorda, se não concorda. Alternativa incorreta é a alternativa C. É a única que foge bastante do assunto que é abordado, que é a questão de concordar ou discordar do novo acordo ortográfico, certo? Muito tranquilo? Então, entra lá, www.guienem.org.br e tem acesso a um conteúdo, um material muito legal e exclusivo feito para você, certo? Um grande beijo, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho